Agora, bem velhinho, já tudo se passou Aqui no meu cantinho, conto-vos o que sou História de uma história que está a acabar Relato com acordes para vos embalar A vida são dois dias com muito para sofrer Mas são as alegrias que fazem de nós viver Memórias vividas com muito para contar Mas outras esquecidas, sem nada para dar Andamos para a frente, passo a passo Sem correr, a pressa toda a gente faz cair e arrepender Esperança, ai de nós, mergulharmos sem sentir E o amor, a nossa voz, põe-nos sempre a sorrir O tempo foi amigo, amigo até então Agora se é amigo para o meu coração Apenas uma vida com muito para trás Aqui no meu cantinho, só quero a minha paz E o amor, a nossa voz, põe-nos sempre a sorrir